O projeto de lei que institui o dia 28 de abril como o dia da conscientização sobre a doença de Fabri foi aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa. De autoria do deputado Ricardo Alba, do PSL, o projeto propõe a realização de atividades de divulgação e conscientização para conhecimento dos sinais e dos sintomas da doença, possibilitando o seu tratamento precoce e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Conforme explicou o autor, trata-se de uma doença genética rara ligada ao cromossomo X que pode ocasionar acidente vascular cerebral. É uma doença rara que vem acometendo muitas pessoas e requer uma conscientização sobre o assunto. Por isso, a data é instituída por lei para chamar justamente a conscientização sobre essa doença, sobre formas de prevenção e de cura também da doença ou de tratamento. Com a aprovação em plenário, o projeto segue agora para sanção ou veto governamental.